Mãe. Tá bom. Tá bom? Tá. Obrigado, Brasília. Bom, Cílio, eu creio que você não veio aqui exatamente só pra trocar o curativo. Não, não, doutor Jadade, claro que não. Eu vim aqui pra lhe fazer uma pergunta e um convite, dependendo da sua resposta. Bom, então vamos por parte. Qual é a sua pergunta? Doutor Jadade, há tempos atrás, a Maria Helena falava em montar um negócio com as amigas. Sim, sim, uma loja de produtos naturais. Ela me falou disso há algum tempo atrás. Ah, e ela desistiu? Bom, simplesmente tomou consciência de que era uma prisioneira naquela casa, né, senhor? Que ele jamais permitiria que ela... Ah, sim, você sabe tão bem quanto eu. Ah, mas o senhor acha que ela se animaria se eu pudesse montar e participar do negócio no gênero com ela? Acho que sim. Senhor, eu acho que ela precisa, e muito, de uma... de um estímulo, de uma razão de viver. Ótimo. Então, doutor Jadade, veja isto. Eu acho que isto pode ser o começo de uma nova vida. Pode ser um estímulo para Maria Helena. Lugar mais reservado do que o meu quarto não existe nesta casa. Pode falar, porque veio para mim falar agora. Mamãe, a senhora fez muito mal. Mal a quem? Não é a quem. É o que a senhora fez de mal. A senhora fez muito mal em readmitir a Mariana e, pior ainda, fez muito mal quando mandou a Luísa convidar o Ciro para voltar também. Mas o Ciro não aceitou. Você pode ficar tranquila. Disse eu sei, mamãe. Mas a senhora fez muito mal em chamá-lo de volta. Bruna. Eu já vivi o dobro da tua vida. Portanto, eu tenho o dobro da tua experiência. Sendo assim, não é você que tem que me dizer o que eu preciso ou não preciso fazer. Mas é você mesma que precisa ouvir isso. Mas ouvir de verdade, Bruna, não é escutar só. Não é escutar as palavras que entram por um ouvido e saem por outro. Quem sabe se ouvindo, aprendendo a ouvir, você deixa de fazer essas intrigas que anda fazendo ultimamente. Quem sabe se melhora um pouco esse seu coração que nos últimos tempos só nos tem dado tristeza. Eu não vim para falar de mim, mamãe. Eu vim para falar desse sujeito que vocês todos resolveram colocar no altar. Está o de Ciro Serqueira. O Ciro já é um capítulo fechado. Ele não faz mais parte da história da nossa família. E depois eu não quero falar dele com você. Não é verdade. O que você está querendo dizer com isso? Você está me chamando de mentirosa? Eu sei muito bem que a senhora está tentando empurrar a Luísa para cima do Ciro. Isso também não lhe diz respeito. E por falar em respeito, abaixe esse nariz. E quando você falar com a sua nona, seja um pouco mais delicada. Não acho certo, viu, mamãe? O que é que você não acha certo? Eu não acho certo. É uma nona incentivar o romance de uma neta com um criminoso. Ah! Agora já arranjou uma palavra pesada para definir o Ciro, hein? Eu não arrumei nada, mamãe. Quem arranjou esse adjetivo foi ele próprio. Eu acho que você está passando dos limites mais uma vez, Bruna. Não se acusa uma pessoa sem provas. E muito menos com uma acusação pesada como essa. Por que a senhora não pergunta para o detetive Vilhena? Foi ele que me contou. Contou o quê? Os antecedentes criminais do Ciro. A senhora sabia que consta até uma tentativa de assassinato? Um homicida, mamãe. É para cima desse homem que a senhora está tentando jogar, Luísa? É para cima desse homem que a senhora está tentando jogar, Luísa?